Fala, fenômeno! Uma boa tarde a todos vocês e do outro lado, um bom domingo a todos e vamos aqui às notícias do Leão Azul Paraense. Eu sei que você pode ajudar o canal. E como é que você pode fazer? Deixa eu deixar o like. Eu sei que também você não é inscrito, não sei o porquê. Então te inscreve. Até eu pago quanto? Você não paga absolutamente, vou repetir, absolutamente nada. Deixa teu like, te inscreve no canal 0800, tudo de graça. Só clicar aí no polegar positivo e clicar aí onde está escrito. Inscreva-se. Pronto, basta isso. Você ajuda o canal a chegar à marca de 19 mil inscritos e ajuda esse vídeo com likes a ser mais visto por outras pessoas. Então tudo isso é de graça. Segue a gente também aqui, ó, arroba tenindê underline CR33, que é o nosso Instagram. Você vai estar ajudando, você não tem ideia como com essas duas coisas simples, simples de fazer. Então, por favor, faça isso automaticamente em todos os vídeos. Fica até chato, a gente está falando aqui no início dos vídeos. Deveria ser automático, até porque é de graça, né, pessoal? E vocês ajudam bastante a gente no nosso humilde trabalho aqui. O canal é o Tudo Nosso, Nada deles, para quem está assistindo pela primeira vez e me chamo Theo Souza. Lembrando que este vídeo tem um patrocínio. Quem quiser patrocinar também o canal, tá? Vai ficar passando aí embaixo o número 91985075560. É só chamar a gente lá que a gente fecha um patrocínio legal. Esse vídeo tem o patrocínio de Move Mais Plus. É um complexo esportivo, de lazer, de esporte, de entretenimento, né? Um ambiente familiar que tem várias qualidades e apenas, apenas, pessoal, gravem um lugar e fique em Santa Isabel. Mais informações no primeiro comentário fixado. A Move Mais Plus conta com uma quadra de esporte completa, com quadra de beat tênis, fut vôlei, tênis, além de um moderno, né? Uma moderna, um restaurante para vocês curtirem com a sua família. Uma moderna, também, academia de primeira qualidade com aparelhos zerados, como a gente costuma falar, zero bala, tá? Um ambiente todo climatizado. A Move Mais Plus vai proporcionar tudo isso e muito mais a vocês em apenas um lugar. Mais informações, 98416-3457. Lembrando, deixa teu like, se inscreve no canal aí. Muito tem se falado sobre a questão do Lucas Lima no Clube do Remo. Lucas Lima vai ser contratado, não vai? Estalado? O que acontece? Teo, tu contrataria? Muita gente me perguntando se eu contrataria o Lucas Lima e nós vamos dar as informações sobre ele e vamos falar no final aqui o que a gente acha. O Lucas Lima é um jogador que surgiu aí como uma grande promessa, um camisa 10, né? Não entregou tudo aquilo que se esperava, mas entregou bastante. Algum jogador chegou até a seleção brasileira. Está aí no declínio, né? Chegando numa idade de quase fim de carreira. Ainda não, deve queimar mais uns dois, três anos aí. O Lucas Lima é um jogador diferente de muitos que a gente vê no futebol brasileiro. É um camisa 10, ele diz, moda antiga, né? Um pouco mais lento, mas que quando a bola chega nos pés, ele sabe o que fazer com um pensamento antecipado do que se tem que fazer com a pelota, né? Com a bola. Um jogador que pouco marca, porém, produz bastante em assistências e os números dele esse ano foram muito bons para o Esporte Clube do Recife. Então, como sempre a gente fala, a gente detalha aqui para não estar enganando vocês e vocês estarem percebendo o que pode acontecer futuramente com o Lucas Lima. O Lucas Lima tem contrato com o Santos até abril, tá? Até abril de 2025. Até o final do estadual do Campeonato Paulista de 2025. A gente foi procurar informações sobre o Lucas Lima, com as pessoas que a gente conhece aí no mercado de futebol, e o Lucas Lima não vai, tá? O Santos não vai querer o jogador para a temporada 2025. O Santos que subiu para a Série A, né? Ganhando hoje aí, se torna campeão, né? Brasileiro da Série B, vai jogar com o CRB, e na Vila Bilmiro deve ganhar, né? Uma partida com um tom de título. Apesar de Série B para o Santos não ser lá se fica cola, mas enfim, não vai querer decepcionar sua torcida. Independente de título ou não, estamos falando do Lucas Lima. O Lucas Lima não interessa ao Santos para o ano que vem. Tem passe até, né? Final de abril, tá? Final de abril. O Lucas Lima, ele ganha um salário exorbitante, tá? Para padrões de Série B. O Lucas Lima ganha aí nada mais, nada menos do que 300, vou repetir, 350 mil reais. É um salário que não teria como o Remo pagar. E mesmo que tivesse condições, eu seria contra. Se tem que pagar 350 mil para um jogador de 34 anos, é muita grana, né? O Lucas Lima, ele está emprestado para o Esporte Clube do Recife, onde o Esporte Clube do Recife paga a bagatela aí de 220 mil reais para o jogador, né? E o Santos paga mais de 130 mil reais. Completando assim, os 350 mil reais, fora informações que me passaram. Se o Esporte Clube do Recife subir ontem, deu uma goleada na Ponte Preta, está no G4, né? Mas vai depender de alguns resultados aí. Ceará ganhando hoje, se eu não me engano, passo o Esporte. E na última rodada vai precisar ganhar, depende de resultados. A informação que eu tenho também é que o Esporte quer comprar os seus direitos, né? Para o ano que vem. Caso suba de divisão, o Esporte quer comprar os seus direitos. Abre aspas, o Esporte subindo, comprando os seus direitos, acaba-se qualquer tipo de entrave de negociação do Remo com o Lucas Lima, porque o que ele vai preferir? Vim para o Remo ou disputar uma Série A com o Esporte? Isso é óbvio que é disputar uma Série A com o Esporte, então aí se acaba. O Esporte se mantendo. Acaba o contrato dele com o Santos em abril. E aí, será que ele vai diminuir o salário de 350 mil reais para ganhar 200, 230, na mesma Série B no ano que vem? Acho difícil. Mas aí também eu tenho a informação que se o Esporte ficar na Série B, o Esporte não ia querer o jogador para disputar a Série B. Ia pagar em outro jogador com menos valor. Numa Série A, sim, ia querer o Lucas Lima. Então, vamos lá. Esporte subindo, fica com o jogador, até porque não será tão difícil. A Série A é outro nível financeiro. E acaba-se qualquer assunto para que o clube do Remo pudesse contratar. Segundo informações que eu tenho, estou olhando para baixo aqui para olhar para o meu celular, são informações que me passaram aí, pessoal, inclusive lá de São Paulo. O Esporte subindo, acaba-se aí não tem como negociar com o Remo. Informação que me deram é que realmente o Remo está tentando a contratação dele, e trata-se ele como uma prioridade. Suponhamos que o Esporte no Suba fique na Série B, e o clube do Remo vai disputar a Série B junto com o Esporte 2025. Vou ser bem sincero para vocês. Primeiro que o jogador não vale R$ 350 mil, porque o Remo teria que pagar esse valor, porque o contrato dele com o Santos lá se encerra em abril. Suponhamos que o Esporte, que o Remo, no caso, paga os R$ 220 mil, o Santos paga os R$ 130 mil, mas em abril esse valor seria todo, todo, 100% exclusivamente do Remo. Não vale, o Remo, primeiro que o Remo não vai pagar esse valor. O próprio Papelinho e o Tonhão falaram que vão pagar no máximo R$ 150 mil para jogadores para o ano que vem. Então, não daria nem 50% de R$ 350 mil, que é R$ 175 mil do limite que o Remo quer chegar. E eu também não pagarei. Tudo bem. Então, apesar do Remo dar como uma prioridade a contratação do Lucas Lima, segundo que ele passava lá de São Paulo, a agência RTI também fala isso, eu acho muito, muito difícil o Lucas Lima vir para o Remo, independente da questão do esporte subir ou não. Eu acho muito, muito, muito difícil isso acontecer. Ah, Theo, vamos lá. O Tonhão, junto com o Papelinho, oferecem um contrato de dois anos para o Lucas Lima, 2025 e 2026, baixando o salário para R$ 200 mil. Ultrapassando, inclusive, a meta de teto, limite de teto, que é R$ 150 mil. Eu acho arriscado, né? Eu acho arriscado. Eu acredito que dá para o Remo contratar camisa 10 de mais mobilidade por R$ 120 mil, R$ 130 mil no mercado aí. Inclusive, eu já deixei nomes aqui no canal. Ah, Theo, tu está falando, mas tu não dá opções. Eu já dei opções. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar aqui em cima o nome de três jogadores que eu falei que o Remo contrataria, com características diferentes que se encaixaria no 3-4-3 do Rodrigo Santana. Tá bom? Vou deixar aqui em cima esse vídeo. O Lucas Lima entregou bastante esse ano. Foi um gol que ele teve, porém, teve 10 assistências. Em 34 jogos, 10 assistências, praticamente uma assistência por partida, 5 cartões amarelos, uma expulsão. Não teve contusões. Participou 92% dos jogos do Esporte Clube do Recife. Então, minha avaliação sobre o Lucas Lima e a verdadeira notícia que me passaram em São Paulo. Por isso, eu nem gravei vídeo ontem. Estava esperando essa notícia. Então, eu acredito que, apesar do Remo querer, não é poder. Eu acho muito difícil, dependente do Esporte subindo ou não, o Lucas Lima vir ao Remo pela questão salarial. Até mesmo o Remo oferecendo dois anos de contrato para o jogador. Tá bom? Então, nossa notícia de hoje foi exclusivamente sobre o Lucas Lima. Acho muito difícil a contratação do jogador e eu acredito que não vale o quanto ganha. É muito dinheiro para apenas um jogador em uma Série B. Tá bom? Valeu, galera. Move Mais Plus, junto com vocês, tudo o nosso Andradeiros. Quem quiser patrocionar o canal aqui, fique à vontade. Ajude o canal também no Pix, se for possível. E deixa teu like e te inscreve no canal. Valeu, galera. Um abraço. Até qualquer momento com mais informações. Amanhã, segunda-feira, 18 de novembro, vocês vão ter uma notícia de contratação do Remo. Já me passaram aqui, mas não vou dar spoiler. Mas amanhã no vídeo, após o almoço, 2 horas, 3 horas da tarde, a gente vem para dar essa informação para vocês. Valeu, galera. Valeu, valeu. Fui.